Oi gente, nós estamos indo lá no mercado porque nosso estoque lá de casa está zero Daí chegando lá a gente vai filmar um pouquinho pra vocês, até já Que bem grandão, a gente vai filmar lá em cima Não vou passar por baixo mesmo porque tem muita coisa pra pegar Tá na aula Gente, olha que lindas as flores, parece artificial de tão bonita, essa aqui é minha preferida Gente, aqui você passa as suas contas Sozinhos, olha, o André vai indo passar Quer fazer um tutorial? Primeiro passo, você pega o produto Aí você aperta Agora é meio lento, gente, vocês podem ver Mas aí cada produto que você passa, tipo Aí você tem que jogar na balança Daí ele vai e vem de cima, você vai passar o produto ou não É muito tipo criança, sabe, comprar os amigos dos mínimos, ó Hum, isso aqui é muito bom, gente, é petit gâteau Só colocar no microondas Só colocar no microondas Ih, tá maravilhoso E aí a gente leva um monte de besteira Que no final de semana é quando a gente não quer É quando você coloca fruta e limpeza É quando você coloca fruta e limpeza É quando você coloca fruta e limpeza Aqui eu vou fazer receita de panqueca Como é que é, amor? De limpeza com espinata Ah, e arroz? Daí agora você vai jogar? Inscreta o dinheiro ou selecione o tempo de pagamento Por favor, escane sua carta de clube Bom, a gente não conseguiu fumar muito no mercado Porque a gente vai pegando as coisas e esquecer Mas aí eu mostrei pra vocês como é que funciona quando você vai pagar Tem os caixas normais Mas esse é mais rápido Porque aí você mesmo faz rapidinho E eu acho melhor E aí também Os carrinhos pra você não deixar em qualquer lugar Eles pedem pra você colocar uma moeda dentro Pra soltar o carrinho, sabe? E daí quando você devolve o carrinho Pera aí Daí quando você devolve o carrinho Você encaixa e pega a sua moedinha de volta Pessoal, acho que eu não mostrei pra vocês ainda Mas aqui qualquer coisa que você compra Tem o preço por quilo Ou por cada 100 gramas Daí isso ajuda muito a saber Tipo, o que é mais barato O que não é E é obrigatório Em todos os lugares Independente do que seja Ó Custa 20pi Tipo, pi é a centavo Que custa 20pi Por 100ml E aí você sabe E aí você sabe que esse aqui é mais barato Porque esse aqui custa 27.8 Então É sempre mais fácil de ver qual compensa mais Ó O Danone por exemplo Esse aqui custa 41.2pi Aí o de baixo é mais barato Que custa 31.2pi Eu acho que no Brasil deveria ser assim Porque isso aqui ajuda muito o consumidor Fica na hora de fazer a compra Olha Realmente A light É mais barata Do que a outra Por que será? Aqui custa 41.5pi E aqui custa 44.9pi Até que é um preço Com bastante diferença Mas é legal Que todos 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 os produtos tem Aqui o pessoal come muita comida pronta Então tem de tudo De tudo Aqui é mais peixe Aqui tem um monte de legumes congelados Isso também ajuda Porque faz com que a gente coma mais legumes e vegetais Porque eles já estão congeladinhos É mais prático E as comidas prontas Por incrível que pareça Elas São muito gostosas Essa aqui é Pra fecheada E que tá dando muito reflexo né Daí aquela parte que tá vendo que é só peixe Essa parte é só de vegetais Essa geladeira é só de carne Deixa eu ver essa aqui Essa geladeira é só de burgers Aqui é só de salsicha Aqui é só de vegetariano né Sem carne Aqui são os pedazinhos que eles comem Que é muito tradicional aqui Olha como é que é Já vem tudo isso daqui dentro dessa caixinha Vem o steak Com as batatinhas E o feijão Vem porçãozinhas separadas E custa tipo 1,50 É muito prático Eles comem isso daí Esse também é de café da manhã Com steak Esse daqui também é o café da manhã Que já vem pronto Vem salsicha Batatinha Feijão Presunto Omelete E tomate Pra você tomar de café da manhã É muito barato Esse eu preciso ser bom né Porque eu não como Mas tipo tem um monte de coisa que é muito gostosa Ah esse aqui é tudo vegetariano Então olha quanta opção tem Esse daqui imita a carne de frango É tipo uma sojinha É muito gostoso Esse é a mesma coisa Só que é picadinho Vem se é em filé Aqui hambúrguer vegetariano Hambúrguer de frango Só que tipo é vegetariano Salsicha vegetariana Bacon vegetariano Nuggets Como é o amôndega? Amôndega Tortinha Parece uma empada mas Eu não sei Esse aqui é mini hambúrguer com queijo no meio Que delícia Isso eu nunca provei Mais salsicha Ali a carne unida Só que tipo tudo sem carne né Tudo falseta Essas tortinhas aqui São todas deliciosas Não parecem que são congeladas Essas de morango Essas dos maiores sons eu não sei Que é o mercado que tem aqui Mas eu já comprei em outro mercado E é muito gostoso Parece que Tá feito na hora Não parece que é congelado Olha esse aqui Tarta de maçã São frutinhas É tudo muito gostoso Aqui tem sorvete Mas é tudo muito prático Então é isso Nós acabamos nossas compras E se vocês gostaram Deixem um joinha aqui embaixo E se você Se você tem alguma dúvida Ou alguma sugestão também Escreve aqui nos comentários Pra mim É isso Um beijo Tchau tchau